Estamos de volta com o programa Atitude Empreender. Carlinhos, qual que é a variedade hoje que agrofrutas tem, tanto no mercado quanto no SEASA? É, há um diferencial nas duas firmas. Nós trabalhamos no mercado focando tanto a parte de frutas quanto a parte de legumes, a parte de verduras de folha e agrega mais algumas coisas. Nós trabalhamos com alguns grãos, alguma coisa, em pequena quantidade, mas temos para atender o cliente. E também no SEASA nós já fizemos um pouco diferente. Trabalhamos mais, focando mais na área de frutas, nas frutas de frio, que a gente fala. O carro que foge nosso no SEASA é a maçã. Trabalhamos com muito maçã, foca mais em cima da maçã. E vem os agregados, a parte de fruta toda no SEASA. Tudo que abrange o setor de fruta, principalmente as frutas de frio, as frutas de época, a gente procura ter no SEASA. Tem algumas diversidades, alguns legumes, mas já é menor abastecimento. Mas é a parte de fruta do SEASA. Foca as frutas. E hoje se ouve muito falar de produtos orgânicos. Eu queria saber, primeiro, se vocês trabalham com essa linha e também se existe essa demanda e oferta no mercado. Que também isso acaba gerando um certo problema entre oferta e demanda. Como que vocês trabalham com essa linha? O produto orgânico, eu acho uma coisa muito interessante. Existe uma demanda para o produto orgânico. Porém, nós estamos em posse com pouca produção ainda. Ele está engatinhando, vou dizer assim. Então, nós temos pouca oferta nesse sentido. Então, no futuro próximo, a gente pretende colocar o produto orgânico à disposição do cliente também. Porque existe uma demanda, entendeu? Mas você precisa de uma produção, você precisa de uma oferta para isso. Você tem uma continuidade, né? Porque se não hoje o cliente de vocês acha aquele produto, amanhã ele não consegue achar. Nós temos uma visão tipo assim. De repente, você faz a propaganda do produto e depois você não tem para servir o cliente, entendeu? E ao mesmo tempo que se você trabalha, tem um percentual da fruguesia que conhece o produto orgânico e que sabe da sua importância, já tem uma grande fatia que não sabe. Não é um produto de muita aparência, entendeu? Apesar da qualidade, ele não tem tanta aparência. Então, para você fazer um incentivo ao comércio desse produto, você tem que ter uma frequência dele, né? E hoje, mesmo tudo que nós trabalhamos no comércio, nós dependemos de uma condição climática, né? E nós estamos passando por várias mudanças climáticas. Uma hora é excesso de chuva, outra hora é excesso de sol. Isso aí prejudica muito a produção. Estou passando, inclusive, um período, no momento agora, de baixa produção, decorrer de várias variações climáticas que nós tivemos aí no decorrer desses meses anteriores, né? E qual é a... a gente falando de cuidados, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar com essa manipulação desses produtos, a higienização, para a gente manter essa qualidade desses alimentos até serem comercializados? O que vai interferir exatamente na qualidade desse produto é você ter um produto sempre novo. O que quer dizer isso? É você comprar com frequência, vender rápido esse produto e comprar com uma frequência bem curta. Entendeu? Então, esse é o segredo... Criar essa rotatividade. Essa rotatividade. Isso é um produto que você não pode ficar com ele muito tempo, parado, armazenado. Você não tem como armazenar o etfruits, porque ele é um produto altamente perecível. Então, você tem que ter uma frequência muito grande de compra e venda rápida. Entendeu? É o que mantém e você vai conseguir ter sempre um produto novo na mão, não vamos dizer assim. Como você estava falando, Natal, existe uma grande perda de produtos por serem, como você mesmo falou, perecíveis, difíceis de se manusear. Às vezes a gente nota, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o tomate, né? Você vai comprar aquele tomate, ele já está amassado. E ele, na verdade, quando ele chegou na banca para vocês, ele não estava amassado. Mas o manuseio dos próprios clientes, às vezes, causam isso, né? Quais são os cuidados que vocês tomam para evitar tanto esse desperdício? Olha, aí é sempre uma questão de cuidado mesmo. Você tem que ter um certo cuidado também para trabalhar com um produto perecível. Olha, o cuidado está na palavra que a gente fala, que é o cuidado mesmo. Você tem que ter um cuidado para manipular esse produto. Agora, comercialmente falando, o que vai reduzir essa perda é você saber comprar, entendeu? Você sempre tem que comprar o melhor produto possível, a melhor qualidade possível que você vê. Você acertando a compra, quando a gente diz, agora você vai ter uma resposta... Produto que dure mais, né? Dure mais, com certeza. Ele seja... O grande diferencial que faz, eu acho que é todo segmento comercial, né? Mas o nosso, eu acho que exige mais... Mais ainda, né? É o saber comprar. Aí a gente aprende todo dia. A gente... É uma coisa, assim, incrível, que nós vamos comprar nos grandes centros de processamento, os próprios produtores aqui da região mesmo. Por isso que nós mesmos compramos. Porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente está por dentro do mercado, as variações de produção, as variações que mudam muito uma qualidade do produto para outra, começam as safras, entram as safras, existe um momento de mudar a qualidade do produto, a gente ainda comete erros, entendeu? Mas você... Quanto mais você acerta na qualidade, você trabalha em cima do... É uma coisa, assim, que às vezes pouca gente sabe, o hortifruti, ele tem várias classificações, várias mesmo. Talvez ele pegue todos os produtos, uma média de umas cinco classificações. Olha só. Então, é... Você chega num seasa de... Comprar uma fruta num seasa, por exemplo, numa distribuidora, num seasa de Campinas, em São Paulo. Às vezes uma bolinha na caixa de cor verde, na outra cor amarela, já dá um diferencial da época de produção. Existe toda uma sinalização na... Existe. Existe a que é comercial, existe a... Eles inventam o nome, entendeu? Principalmente o produto importado. Eles enfrentam, inventam o nome, assim, que se você não conhece o produto, não está acostumado a ver os defeitos daquele produto, você acaba comprando errado, entendeu? Então, eu acho que o diferencial nosso também, que a gente foca, principalmente no varejo nosso, foca muito a qualidade, é a primeira qualidade. E isso vai ter um resultado lá na casa do cliente. Porque se o produto sai de melhor qualidade na compra, a durabilidade dele também vai ser maior. Qualidade, o sabor também, né? Às vezes ele tem toda uma beleza, mas o sabor dele não é compatível com aquela beleza. Você tem que focar muito nessa qualidade. E nós estamos passando um momento agora, voltando a falar dentro das condições climáticas, nós estamos passando um momento de dificuldade com isso. Porque o hortifruti já sai da lavoura comprometido, entendeu? O hortifruti já está passando por muitas épocas de excesso. Então, nós estamos tendo que redobrar a nossa atenção na compra e na venda também do produto, na manipulação, entendeu? Eu acho que nós vamos ter que adequar mais ainda. A gente está exigindo mais adequação na manipulação para evitar a perda. A perda precoce. Que a gente evita o máximo a palavra lixo. Porque o produto, quando ele deteriora um pouco, esse produto é de nossas doações também, entendeu? Tem instituições de caridade. Tem toda a parte social por trás. Tem instituições de caridade que passam no mercado e recolhem isso, como chá-cargarida, asilos. E a gente procura não pegar esse produto e colocar no lixo. Só quando ele apodrece mesmo, não tem jeito, viu? A gente procura... Não deu para vender, vamos fazer a parte social, entendeu? Ótimo. Ou senão você faz um cantinho lá, põe na promoção, vende baratinho também. Isso é muito importante, né? A gente procura evitar a perda do produto. No próximo bloco a gente vai continuar a nossa entrevista falando um pouco sobre o mercado de hortifruti. De uma forma geral, como que está esse mercado hoje. A gente vai abordar esse tema. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.